ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Segurança é reforçada depois de tentativa de arrastão no centro da capital. Em busca de presentes moradores das zonas norte e leste de Manaus, lotam centros populares de compra. Drogas e bebidas são apreendidas durante visita em presídios nesta quinta-feira. Acidente violento na Avenida Brasil deixa duas pessoas feridas. E ainda o espírito de Natal, motorista de ônibus se veste de Papai Noel para fazer os passageiros sorrirem. O Jornal em Tempo desta véspera de Natal já está no ar. Boa noite. A segurança na área central foi reforçada depois da tentativa de assalto que aconteceu ontem à noite. Houve tumulto e três pessoas acabaram presas. O cenário era de pânico. Muita gente correndo, fechando as portas e desmaiando. Aí o Felipe, o meu amigo de trabalho, acabou desmaiando. Eu também desmaiei na loja. Era a senhora desmaiando, era a minha gerente desmaiando, era todo mundo desmaiando aqui. E agora cadê a segurança? Segundo a polícia, a tentativa de assalto aconteceu em uma loja aqui da rua Marechal Deodoro. E por conta da fuga dos assaltantes, um tumulto generalizado tomou conta das ruas aqui do centro. Flávia, que estava fazendo compras, viu o momento em que cinco pessoas armadas entraram na galeria do centro. Eu estava na galeria, na Marechal Deodoro, quando entrou cinco rapazes, anunciaram o assalto. Um ficou na porta, os outros quatro, um foi para o caixa, os outros três já foram arrastando todos os pertences, as pessoas que estavam dentro da loja, tirando o celular, tudo, 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 bolsa, sacola, tudo o que tinham. E da galeria eles já saíram, já foram para a próxima loja. Então eles estavam assim, saindo de loja, entrando de loja, e as pessoas que estavam passando com sacola, bolsa, eles saíram arrastando, levando tudo. Algumas pessoas ficaram trancadas dentro das lojas por medo, porque segundo populares, houve tiros. A gente acabou ficando preso dentro da loja, acabou de sair agora. Entendeu? Está a maior confusão o centro. Eu estava na loja, quando de repente aconteceu um tiroteio, uma correria, aí o pessoal se assustou também, tiveram que meio sair às pressas, né? De acordo com a polícia, três homens foram presos e dois conseguiram fugir. O comandante-geral da polícia militar esteve no local e disse que no centro, 72 policiais fazem a ronda, com a ajuda de 11 viaturas. O policiamento sai daqui por volta de 11 horas da noite, todo dia quando fecha a última loja. Nós estamos com o policiamento, vai ser assim, e durante o período de Natal, todo policiamento se encontra aqui. Mas não é isso que a população diz. A insegurança é a principal reclamação de quem trabalha por aqui. Aí que apareceu que chegou a polícia. Esse negócio de ficar a polícia até 11 horas da noite aqui, não fica. Não fica. Você pode passar aqui, não fica até 11 horas da noite. 32 câmeras de segurança existem atualmente no centro de Manaus. Elas são monitoradas pelo CIOPs e também por policiais do Comando de Policiamento Metropolitano. O corre-corre de pessoas que deixaram para fazer as compras de Natal na última hora foi grande, tanto nas zonas norte, na zona norte, como também na zona leste aqui da capital. Não tem jeito. O brasileiro sempre deixa para a última hora. E aí é aquela velha desculpa. Não deu tempo. Muita correria, trabalho, e só agora mesmo. Muita gente que deixou para fazer as compras hoje encontrou os centros comerciais das zonas norte e leste assim, lotados. A nova estratégia dos lojistas foi oferecer um pouco de tudo em lojas montadas em bairros aqui de Manaus. Sem que o cliente, por exemplo, possa se deslocar até o centro da cidade para realizar suas compras. A ideia deu certo. O movimento aumentou e os consumidores aprovaram. O centro é mais tumultuado, mais gente, né? Aqui fica mais perto onde a gente mora. E a gente vindo mais cedo que mora aqui próximo, a gente compra e está mais cedo em casa com a família para fazer o preparativo do Natal. Nesta loja de sapatos no Manoa, não cabia mais ninguém. Homens, mulheres, crianças, todo mundo se espremendo. Jaqueline estava na dúvida em qual sapato comprar para o filho. Aí eu não vou escolher para o resto ainda, né? É aqui no bairro mesmo. De acordo com o levantamento da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, as roupas são a primeira opção de compras para presentear neste Natal. Nosso consumidor, a maior parte é homem, mas as mulheres não ficam atrás, o infantil também não, que a gente tem de tudo. Em acessórios, mercadoria, roupa de qualidade. Graças a Deus a gente está agradando os nossos clientes. E com tanta gente em um só lugar, até o Manaus Trânsito foi chamado para controlar o trânsito, que ficou complicado. Três pessoas tentaram entrar no Compage com bebida alcoólica em garrafas pet e misturada com suco. Foi durante a visita desta quinta-feira. Outros dois visitantes tentaram entrar com celulares e cerveja, além de drogas. O Compage, a cadeia pública e o presídio do Puraquecuara também tiveram problemas durante a visita de hoje. As revistas foram reforçadas e as pessoas que tentaram enganar os agentes penitenciários vão responder a um termo circunstanciado de ocorrência. A Marinha intensificou a fiscalização na orla de Manaus para evitar irregularidades nos barcos que chegam e saem da capital. As ações são feitas em toda a orla da capital. Pequenas e grandes embarcações são abordadas. Os inspectores navais da Marinha procuram irregularidades no transporte de cargas e passageiros. Essa embarcação, que rebocava outra, foi apreendida porque estava com a documentação irregular. Esse mês, 46 embarcações já foram apreendidas pela Marinha. A gente ainda acha um número muito alto para a segurança da navegação. Mas, assim, falando em números, é um número reduzido em relação ao ano passado, então, de qualquer forma, ainda é motivo de comemoração. Hoje, os barcos que estavam no porto de Manaus foram alvo da fiscalização. Esse aqui tinha acabado de chegar. Coletes e cargas passaram pela inspeção, mas nenhum problema foi encontrado. E, além de nós termos o cuidado com os passageiros, principalmente com o material de sabotagem e a navegação. A fiscalização vai continuar na semana do Ano Novo e será intensificada na Ponta Negra, onde vai haver queima de fogos no Rio Negro. Na manhã de hoje, um acidente envolvendo um táxi e um carro particular deixou o trânsito complicado por pelo menos uma hora na Avenida Brasil. Os veículos se chocaram e um deles chegou a invadir a calçada. Os condutores tiveram ferimentos leves. Já os veículos, perda total. E quem deixou para comprar alguns itens da ceia na tarde de hoje encontrou um supermercado tranquilo, como mostra a repórter Márcia Lasmar. Márcia. Olá, Marcelo. Olá, você que está em casa. A gente está aqui na zona centro-sul da cidade, que ainda está aberto, mas daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, vai fechar. E ele está aberto desde ontem, às 8 horas da manhã. Nesse momento, o movimento aqui é tranquilo, não tem muita gente nos caixas. Você pode verificar que a movimentação está mais lá do outro lado dos caixas, já o pessoal já passando, sem muitas filas. As filas estão pequenas e em alguns caixas nem tem fila, viu? É bom que se diga. Ontem abriu às 8 horas e está funcionando até agora. Eu acho que é por isso que não tem fila por aqui. É importante dizer para o pessoal que está em casa que, apesar de toda a crise que tanto o Brasil quanto o Amazonas tem enfrentado durante todo esse mês, esse ano de 2015 aí, o setor de departamentos de supermercados, setor de mercados, teve um aumento de 5% nas vendas. Eu acho que o período natalino contribuiu um pouquinho. Só para você que está aí do outro lado ficar sabendo, amanhã não abrem os shoppings da cidade, somente praça de alimentação e cinemas. Mas sábado tudo volta ao normal e todo mundo começa já a contagem regressiva para o ano novo. Volto com você no estúdio, Marcela Rosa. Obrigada, Márcia. Na rodoviária da capital, a movimentação também foi grande o dia inteiro. O repórter Diego Cativo tem outras informações, Diego. Pois é, Marcela, cerca de 50 mil veículos devem sair de Manaus neste feriado, quinta e sexta-feira, pelas rodovias AM010, BR174 e AM070. Isso segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar. Já aqui na rodoviária, segundo o Arsan, a expectativa é que passem por aqui 35 mil pessoas. E os destinos mais procurados são Itacoatiara, Mana Capuru e Itapiranga. E quem vai falar um pouco mais sobre isso é o chefe de fiscalização da Arsan, Elton Cavalcante. Elton, vai ter ônibus extra nesse feriadão? Bom, os ônibus já estão de pronto aqui, esperando a necessidade dos passageiros. Hoje nós já tivemos 53 ônibus extra, vai fazendo um total aí de 111 linhas disponíveis aos usuários do transporte intermunicipal. Então o dia hoje vai ser intenso até as 23 horas. Está sendo intenso, até as 23 horas nós temos ônibus aí saindo para os demais municípios do estado do Amazonas. Então é isso, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. E o que tem de gente que se veste de Papai Noel nessa época do ano, né? A nossa equipe encontrou um motorista que usa a roupa do bom velhinho para deixar a viagem dos passageiros mais alegre. O sino e a voz marcante recebem quem chega. Os passageiros da linha 540 do Coroado têm um motivo a mais para embarcar nesse ônibus. O motorista Ismael Martins se veste de Papai Noel há cinco anos, para fazer alegria dos passageiros e principalmente da garotada. Para a pequena Vitória, que viu Papai Noel de pertinho, foi uma grande surpresa. Você gostou? Gostei. O que você viu lá na frente? Papai Noel, gente. Papai Noel. E é a alegria das crianças que faz essa roupa toda aí não incomodar nem um pouco, mesmo com o calor de Manaus. Cada sorriso, cada abraço, cada um adeus, vale a pena. Não tem calor que incomode? Só essa neve aí que está aí na frente que fortalece tudo. Ele mesmo decorou tudo. As crianças se encantam, os adultos se impressionam e até quem passa nas ruas acena. E o Papai Noel não está sozinho. A cobradora se vestiu de Mamãe Noel e quem passa por aqui leva um desejo de boas festas. Só a gente vê o sorriso no rosto das crianças, dos adultos, a gente se sente muito feliz porque muitas vezes as pessoas entram estressadas no ônibus, estressadas de casa e se deparam com essa beleza e acabam abrindo um sorriso lindo, maravilhoso. Para quem enfrenta o caos do transporte público, o ônibus natalino é mais que diversão e meio de locomoção. Muito bom. Gostaria que fosse em todas as linhas, é apenas nessa, né? Porque às vezes a gente sai tão condicionado a pegar o mesmo ônibus que a gente dá de cara, a gente até se surpreende. São muitas histórias que passam por aqui. E como todo Papai Noel, esse aqui também recebe pedidos. Jovens, crianças, adultos deixam cartinhas aqui em cima. Depois ele leva para a empresa. Um sorteio é feito e quem sabe um dos passageiros acaba realizando um sonho. Mas para quem viaja nesse ônibus, ah, o valor da passagem nunca foi tão justo. Três reais equivalem a uma injeção e tanto de ânimo e esperança. A gente não se lembra só do Papai Noel, do bom velhinho, né? Dos sentimentos das crianças, mas a gente se lembra que é o aniversário de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mandou Jesus para estar entre nós. Não é à toa que no Natal, a linha 540, por onde passa, chama a atenção. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Em nome de toda a equipe da TV em Tempo, do Grupo Ramã Neves de Comunicação, a gente deseja para você uma linda noite de Natal com muita paz e saúde. E a gente se vê amanhã, 18h15. Até lá, Feliz Natal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho